Presta bem atenção na sua próxima refeição, principalmente se essa refeição tem um alimento que você goste muito, algum ingrediente, alguma combinação que te agrade muito. Se há presença de algo assim, é bem provável que vai acontecer um comportamento padronizado pelo seu cérebro ali. E qual comportamento é esse que é justamente o que você está fazendo errado, num piloto automático, sem se dar conta e atrapalha você, te ajuda a engordar e não emagrecer com certeza. Você, na primeira degustação, ou seja, vamos supor que seja uma pizza, um sorvete, uma lasanha, alguma coisa que você leva à boca pela primeira vez, quando você leva algo que você gosta muito na sua boca pela primeira vez, o seu cérebro ele cria uma expectativa muito grande em relação ao sabor. Com certeza você já deve ter passado alguma decepção, né? Que você achava que estava tão bom e não estava. É verdade ou não é? O seu cérebro ele cria essa expectativa. E aí, tendo essa experiência, na hora que você sente o sabor, vamos supor que está fenomenal, está maravilhoso, está gostoso demais. Você tem aquela descarga, aquela bomba de dopamina, de prazer, literalmente você fica nas nuvens ali com aquela primeira degustação. Então você tem a segunda. No segundo pedaço, na segunda porção que você leva à boca, o seu cérebro normalmente usa para confirmar se aquilo realmente é daquela forma que você sentiu pela primeira vez. A partir da terceira, na quarta vez, o que que acontece? O seu cérebro ele para de se conectar tanto àquele alimento, tanto àquela experiência, aquele sabor. E aí ele já começa a colocar no modo automático. O que eu quero dizer? Na primeira, na segunda, até no máximo na terceira dentada, nessas três primeiras degustações, você está normalmente inteiramente focado com o alimento. A sua relação com o alimento ali está inteiramente presente. Você está inteiramente presente ali, sentindo cada sabor, aroma, temperatura. Você está presenciando inteiramente o alimento ali. A partir da quarta, em que o seu cérebro ele confirmou nas três iniciais, está bom o suficiente, ele desconecta. E ele começa, e é nesse momento que você começa a comer pensando na morte da bezerra, pensando no trabalho que você precisa fazer, na conta que você precisa pagar, na pessoa que você precisa conversar, na reunião que você esqueceu e por aí vai. Você começa a levar a sua mente, a sua presença, para outras coisas e não, literalmente, a refeição. Rafael, qual o problema disso? O problema, quando você não está presente na sua refeição, o piloto automático toma conta. E o piloto automático, ele vai comer a quantidade que ele quiser e da forma que ele quiser. Eu quero dizer com isso, você pode muito bem mastigar mal, ter pouca saciedade com isso e comer muito, sem perceber, por conta desse tipo de comportamento. Na verdade, é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Se você fazer esse questionamento com você e buscar perceber o que acontece, você vai constatar isso. Se você verificar, né, ali de curioso com uma outra pessoa próxima a você, seu marido, seu pai, seu irmão, não importa, você olha e observa a pessoa se comportar com alguma coisa que ela gosta muito, você vai ver que vai ser exatamente assim também. Esse comportamento, ele é comum, porque o seu cérebro, ele quer sempre economizar energia. Então, se tem algo ali que precisa da presença dele, ele vai ter a presença, mas depois que ele constatou que está tudo certo do jeito que ele gosta, normalmente, o que você gosta, né, ele sai de cena. Ele deixa o piloto automático ali, normalmente é a porção nossa do glândulo basal do cérebro, que é mais responsável pelos hábitos, a gente começa a entrar nesse modo automatizado. O que você faz a partir de agora? Você não vai permitir isso. Conscientemente, você vai ficar inteiramente presente para a refeição. Tira celular, tira televisão, tira tudo que você conseguir do momento da sua refeição, principalmente aquelas refeições que você quer ter uma certeza que você vai conseguir ter o controle do quanto você vai comer e como você vai comer. Às vezes você come muito tarde, você precisa ter um controle muito bem da sua mastigação, ficar vendo o celular é a pior coisa que você faz, por exemplo. Então você vai conseguir mastigar melhor, você vai conseguir curtir melhor a refeição, apreciar melhor sabor, matar a sua vontade, a saciedade, propriamente dito pelo estômago e pelo cérebro. E assim você ficando presente, apreciando a todo tempo, ficando presente para cada dentada, cada momento, você vai apreciar muito mais a sua refeição e matar a sua fome. Você vai perceber que normalmente, eu ouço muito isso das pessoas, quando você começa a ficar mais presente, a sua fome, ela morre ali, né, entre aspas, antes do que você está acostumado. Porque você está mastigando mais, você está tendo aquela experiência muito mais intensa e presente com o alimento. Se eu te ajudei nesse vídeo, deixa seu gostei, que isso ajuda muito o YouTube, o Instagram, onde você estiver me vendo, a entender que foi bom para você e pode ser bom para outras pessoas semelhantes a você. Não esquece também de me dizer como que você vai fazer isso, com qual alimento? É com pizza, com lasanha, é com sorvete, é com lanches? Em que você vai aplicar isso? Onde vai ser o seu alvo? Eu quero saber, me conta aqui abaixo. Se não se inscreveu ainda no canal, não se esquece. Para você sempre ser notificado, não esquece de ativar o sininho, porque assim o YouTube sempre te avisa. Quando novas vídeos como esse estiver disponível. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho